Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que estejam todos muito bem Eu tô bem demais, graças a Deus, né? Mas hoje eu tenho um vídeo que, tipo assim, não é um vídeo que você vai ver comum aqui no meu canal Na verdade nunca teve, né? Um vídeo assim, mas infelizmente galera, eu tive que abrir essa câmera agora pra poder fazer esse vídeo, abrir esse conteúdo Porque, tipo, mês que vem já vai fazer dois anos que eu tô sofrendo ataques ainda até hoje por coisas que eu não fiz, entendeu? Já tá provado que eu não fiz, mas infelizmente existe uma pessoa aqui, um cidadão que não consegue ficar na dele, não consegue seguir a vida dele em paz Parece que eu tô como se fosse uma pedra no sapato dele o tempo todo, entendeu? Então eu queria dizer pra essa pessoa que, tipo, eu tô seguindo minha vida, não acompanho nada do que a pessoa posta, entendeu? O problema é que tá chegando até mim, você entende? As pessoas que me seguem, como o canal dele é um canal que, tipo, é relacionado às coisas que eu faço também, né? Porque eu tô aqui primeiro, né? Eu já tava criando conteúdo quando ele começou Então acaba que meus vídeos ficam relacionados e acaba que a galera que me assiste, assiste o canal dele e a galera que assiste o canal dele também assiste o meu canal Não tem problema nenhum nisso, eu até falo pra todo mundo, galera, assistam o máximo de canais que vocês puderem Pra vocês ficarem mais cientes do que acontece nos Estados Unidos, entendeu? Eu estimulo vocês a assistirem outros canais também, não tem problema Agora, tipo assim, eu não vejo necessidade em tá pisando na cabeça de alguém Em tá tentando dar rasteira em alguém, em tá tentando derrubar alguém aqui nos Estados Unidos Olha o tamanho que é esse país, olha o tanto de oportunidade que tem aqui nesse país Olha o tanto de nicho que você pode tá fazendo Cara, tanta gente tá começando aqui no conteúdo, criar conteúdo aqui nos Estados Unidos Agora pensa comigo Eu comecei sozinho a fazer conteúdo Você que já tentou fazer conteúdo algum dia ou que tá tentando, sabe a dificuldade que é o crescimento em rede social Como o Youtube, Instagram, Facebook, essas coisas todas TikTok, né? Agora imagina você tentar sozinho e ainda tem gente tentando te atrapalhar Tentando denegrir sua imagem, tentando te caluniar Tentando fazer de tudo pra poder atrapalhar o seu crescimento Você entende? Então quer dizer o quê? Eu tô bugando o sistema Entendeu, galera? Eu vou começar desde o início agora só pra que vocês entendam no final Então fica nesse vídeo até o final pra você entender tudo certinho Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, pessoal, eu cheguei casado Né? Eu fico casado, tenho meu filho que todo mundo já conhece Eu sempre faço questão de postar ele comigo agora Recentemente eu consegui, pela justiça, regularizar a visita dele E a pensão dele também pra poder ficar tudo alinhado, tudo certinho Na justiça, porque a pessoa é antissocial Você entende? Eu tentei fazer um acordo antes de ir pra justiça pra poder a gente ficar Tudo certo já, mas não tive como Porque a pessoa é antissocial Desde o início foi assim Ah, Rony, mas você não sabia que era assim desde o começo? Cara, o amor é cego Infelizmente eu não sei Entendeu? Quando você ama alguém, você faz coisas absurdas Não sei se você já fez isso, você que tá me assistindo Mas comigo foi desse jeito Com... Mais ou menos Eu fiquei Trabalhando sozinho aqui nessa terra, galera Por uns sete meses, mais ou menos, direto Trabalhando de domingo a domingo Pra poder manter a casa e manter as despesas Eu consegui, depois disso Arrumar um trabalho pra ela Você entendeu? Com três meses que ela tava trabalhando Eu recebi uma proposta de emprego pra vender carro E eu falei Poxa, é uma boa opção, né? Porque eu sou vendedor Trabalhei com venda há nove anos no Brasil Então eu conversei com a pessoa Eu falei, ó, é o seguinte Eu vou entrar pra vender carro lá No começo do ano, né? No começo do ano passado, no caso Que seria no ano de 2021 É... Eu comecei a vender carro Dia 4 de janeiro do ano passado Então pra vocês verem que já vai pra dois anos Esse problema E eu nunca abri a boca pra falar Um A de ninguém Só fiquei calado Porque quem não deve não teme, galera Você entende? Mas já vai fazer dois anos que eu não tô aguentando mais, cara Não aguento mais esse negócio na minha cabeça Você entendeu? Já tá resolvido Já tá tudo ok Mas tem um infeliz que não sabe Não sabe seguir a vida dele em diante, não Não sei nem que o cara existe Entendeu? Mas eu vou chegar lá Pera aí Aí beleza Foi Foi daqui Foi de lá Ela pegou Com três meses que eu estava trabalhando já, né? E eu já estava na empresa trabalhando como vendedor Ela começou a arrumar confusão Até com o vento Dentro de casa Dentro de casa Entendeu? E o problema maior E o problema maior Sabe o que que era? Meu filho estava do lado Presenciando tudo E depois saiu E depois saiu falando por aí Que eu tinha feito coisas que eu não fiz Várias coisas Como por exemplo Transar com ela na frente do menino Ela disse no conselho tutelar aqui Na assistência tutelar Sei lá como é o nome que fala aqui Me ligaram falando isso Eu achei um absurdo Eu e as pessoas A mulher que estava traduzindo E até a pessoa que me ligou Para falar Achou um absurdo também Cara, como que pode um negócio desse? Vocês estão vendo o amor que eu tenho pelo meu filho Vocês acham mesmo que eu teria coragem De fazer um negócio desse? Pois ela foi capaz de falar isso lá Você entende? Isso é uma das barbaridades que ela fez A pior das barbaridades que ela fez Eu vou falar para vocês agora Ela se juntou com esse babaca school aí Que está estragando o nome da cerveja Porque uma cerveja aqui no Brasil É bem requisitada A galera gosta bastante E um babaca desse Usa o nome da cerveja Para poder estragar Difamar a vida dos outros Para que isso? Ele se juntou com ela Quando ele descobriu a situação Que ela estava causando aqui E eu calado o tempo todo Sempre calado Sempre esperando As coisas se encaixarem Porque o que acontece? O que adiantava eu estar batendo de frente? Eu fiquei quieto Fui para a justiça Quietinho Você entendeu? Tudo tem que ser resolvido na justiça Ela foi na polícia Ela foi na corte Ela foi em todo canto Não conseguiu nada Você entendeu? Por quê? Porque eu não tinha feito nada Galera Se eu tivesse feito alguma coisa Vocês acham que eu estava aqui agora Dentro dos Estados Unidos Conversando com vocês Gravando vídeo toda hora Não ia estar Não ia estar Os Estados Unidos é rígido Com essa coisa Você entende? Mas também é rígido Com quem mente E eu vou chegar lá Vocês vão entender Esse babaca Esse idiota Esse imbecil Sabe o que ele fez? Ele se juntou com ela Levou ela na corte Falou Não, eu vou lá Vou traduzir E você vai pegar o documento Em cima dele Porque aqui existe uma lei Galera Que quando você é agredido Ou uma violência doméstica Alguma coisa acontece Você pode aplicar Para um vício Chamado visto U E esse vício Te dá direito ao grincar Entendeu? Só que tipo assim Tem que ser verdade Aquilo que você está falando Porque se não for verdade Quem está se prejudicando Vai ser você Você entendeu? Ela nem um momento Ela pensou nisso E eu falei para ela Eu tenho vídeo seu Pedindo para apanhar Você vai continuar com isso? Pois ela continuou galera Ela só parou Quando eu postei o vídeo dela Porque aí ela era Ela era ela ali Mostrando que ela era Descontrolada Vocês conseguem entender O que eu estou falando? Só que o babaca Skoll O idiota Skoll Foi lá Pegou Se juntou com ela Foram na corte Você entendeu? Ela inventou um monte de mentira Mas um monte de mentira Sabe por que ela inventou isso? Por que eu sei disso? Eu tenho um papel aqui comigo Sabe por que eu tenho um papel aqui comigo? Porque esse papel não chegou O aviso da corte não chegou lá em casa Por causa da pandemia Na época Quando o papel chegou Avisando que tinha passado uma corte Eu fui lá Entendeu? No mesmo dia eu fui lá A moça me chamou lá dentro Me mostrou tudo E me deu uma cópia Eu tenho a cópia de tudo que ela falou ali De todos os absurdos Que ele e ela falaram lá Para poder dar certo Você entendeu? Só que cara Pensa bem Eu sou o pai do filho dela Entendeu? O menino depende do nosso sucesso Para ele ser alguém na vida Será que em nenhum momento Ela não pensou nisso? Será que em nenhum momento Ela não pensou no tanto Que eu gastei Para a gente chegar Até aqui nos Estados Unidos? Em nenhum momento Ela pensou o tanto Que eu trabalhei Para poder a gente se manter Aqui depois que chegou? Ou será que Que ela tem amnésia? Ou será que ela esqueceu De tudo que aconteceu? Para poder a gente ter chegado Aqui onde a gente está hoje? Quer dizer, eu, né? Porque ela nem sei como é que está Que eu não componho mais nada dela A única coisa que eu tenho Para tratar com ela É a respeito do nosso filho Que agora eu estou pegando Todo de 15 em 15 dias Como vocês estão vendo aí Entendeu? Agora eu pergunto para vocês Um idiota desse O que um cara desse tem na cabeça? Entendeu? Aí vamos Vamos relembrar um pouquinho mais Ele tinha 3 mil inscritos Mais ou menos na época Eu já estava com uns 20 mil Mas eu estava subindo assim Absuramente meu canal Um inscrito Que conversava com ele Conversou comigo também Conversa com esse cara aqui O cara é bacana Falou super bem dele para mim E eu Também falaram super bem de mim Para ele e tal Vamos se encontrar Eu parei o que eu estava fazendo Olha só, pessoal Olha só como que é As coisas Como um miserável desse aí Faz um negócio desse ainda Eu parei o que eu estava fazendo Para poder se encontrar com ele Para a gente gravar conteúdo Gravei um vídeo para o meu canal E um vídeo para o canal dele Galera, ele sentou do lado do meu carro Ele tremia Ele tremia assim De nervoso na minha frente Para vocês terem uma ideia Gravamos conteúdo Tudo Almoçamos junto Trocamos ideia Tal Até me chamou para morar na casa dele Tinha um quarto disponível lá Se quisesse ir para lá Que tudo certo Que papapá Pupu Falei não Fica tranquilo Eu já tenho onde ficar Está tudo certo Não tem necessidade não Vocês conseguem imaginar Um negócio desse, pessoal? Beleza Pegou Editei o vídeo O que acontece? Os meus vídeos Eu edito ele Geralmente eu posto no mesmo dia Por exemplo Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui Eu vou editar ele Vou subir no mesmo dia Entendeu? Eu vou subir no mesmo dia aqui Para A Siri começou Pegar aqui Eu vou subir ele no mesmo dia Que eu falei para vocês ontem No meu Instagram Que eu ia fazer um vídeo Falando a respeito disso Que tinha acontecido Porque já está aqui Passou daqui Na verdade Dois anos, cara O cara não enxerga Que já passou Por que não segue a vida em diante, cara? Tem isso Tem aquilo Gosta de se aparecer Nas redes sociais Vai se aparecer para lá Eu não quero saber de nada não, meu amigo Eu estou seguindo minha vida Cada um tem o seu Está no seu processo Eu vou fazer três anos Que eu estou na América Você já tem quase quanto tempo? Quase 20 anos Cria vergonha na cara, rapaz Cria vergonha na cara De querer estar Disputando com o recém-chegado Cria vergonha na cara Você entendeu? Enfim, galera Foi lá e tal Aí eu tinha um podcast Para participar Do meu amigo Johnny O Johnny e o DK Que criaram um podcast Os bravos podcast Lá em Boston Lá em Everett E aí eu ia com o meu amigo Rafael Ferreira também Que até inclusive Nunca mais falei com ele Tem que até mandar um oizinho Para ele Qualquer dia aí Vamos nós dois lá Fazer esse podcast Chegou nesse podcast Começou a resenha Tão legal, galera Tão bacana Uma vibe tão top E a galera gostando E tudo interagindo Ficamos quatro horas No podcast Eu não mexi no meu celular Quando eu cheguei em casa O idiota Skol O babaca Skol Mandando um monte de mensagem Para mim E acabando com a minha vida Que você não pode fazer isso Que eu sou o babaca Skol Que não sei o que lá Que quem manda aqui nos Estados Unidos Sou eu Que eu sou Aqui de Massachusetts Eu que sou o cara Que não sei o que lá Que você e fulano de tal E beltrano Estão comprando seguidor Que não tem lógica De vocês estão crescendo desse jeito E blá 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 Resumo, galera O cara estava chapado Bêbado Entendeu? Aí eu falei Calma Eu cheguei agora no podcast Eu estava em um podcast Não teve como eu repostar o seu vídeo Ele queria que eu repostasse o vídeo dele No meu perfil Eu não tenho obrigação De postar nada de ninguém No meu perfil, galera Eu posto quem eu quero Você entendeu? É meu Eu posto quem eu quiser Eu iria postar ele sim Porque nós fizemos um collab Ele ia postar eu no dele E eu postar no dele no meu Eu tinha muito mais seguidor Do que ele na época Você entendeu? Muito mais Você tem uma ideia Depois que ele fez o vídeo comigo Que eu postei o vídeo Ele ganhou mais de 3 mil seguidores na época Pra quem tinha 3 mil Foi pra 6 mil Você acha que não é bom? Pra quem está começando Ganhar 3 mil seguidores Com apenas um vídeo Que foi feito comigo Vocês conseguem entender O que eu estou falando, galera? Falou um monte Mas falou um monte Aí eu falei Calma, vou te ligar Aí a gente vai falar Quando eu liguei pra ele Ele estava bêbado Entendeu? Bêbado, bêbado Assim que chega Não estava aguentando nem falar direito Eu tentei acalmar Falei Calma, pô Estava no podcast Eu vou repostar você Fica tranquilo Vai dar certo Vai dar tudo certo Só que tem que ter calma Cara, como que pode um negócio desse? O cara quer editar as regras do meu perfil Mesmo assim, galera Eu repostei ele Falei bem dele Falei Olha aí, galera Segue lá Acompanha lá o conteúdo Vai lá e tal Ele está começando agora Vai dar certo Eu torço por todo mundo, galera Todo mundo que passa pela minha vida Eu torço pela pessoa Em nenhum momento Eu quero mal pra alguém Nem pra minha ex Nem pra esse vagabundo aí Que está fazendo isso contra mim Eu não quero mal pra ele não Eu quero que ele se dê bem Eu quero que ele seja feliz Porque ele está infeliz Porque se ele está falando mal Da vida dos outros É que ele está infeliz Porque a vida dele está uma merda Está um lixo Porque eu não falo mal de ninguém Eu sou feliz comigo mesmo Com as pessoas que tem Próxima de mim Eu sou feliz Você entendeu? Com tudo que eu passei Eu sou feliz Esse cara é infeliz Porque ele não para De falar mal de mim E não é só de mim Tem outras pessoas Que eu também estou sabendo Que ele está falando mal Então se você segue Um idiota desse Entendeu? Começa a refletir um pouco Começa a refletir um pouco Outra coisa que eu vou falar Pra vocês aqui agora Quando você está numa mesa E tem quatro pessoas Três delas estão falando De alguém E você está ali do lado Quando você levantar Daquela mesa Esses três vão falar de você Então se esse idiota Está falando de mim De outras pessoas Imagina de você Que ele nem te conhece ainda Qualquer coisa que você fizer Depois que você chegar aqui Perto dele Ele vai sair falando mal de você Vê se eu saio falando Alguma coisa das pessoas Recém-chegadas Eu só falo bem Eu só ajudo as pessoas Eu não Eu não Eu não atrapalho ninguém Se eu começar Se eu começar a perceber Que eu estou atrapalhando Eu me retiro Eu peço licença E saio fora Vocês acham que eu não tenho Muita coisa pra falar De várias pessoas aqui? Eu tenho Só que eu não vou falar Como eu estou fazendo agora Com esse babaca aqui Eu estou fazendo isso aqui Porque ele merece Que vocês saibam quem ele é Entendeu? Aí depois Que eu fiz esse vídeo com ele Ele provavelmente Deve ter ficado chateado Se juntou com a minha ex E vem essa história toda Da corte Que foi uma medida restritiva Que tem um monte de gente aí Ah, que ele é isso Que ele é aquele outro Medida restritiva Galera Nem entra pro meu recorde Qualquer pessoa Pode fazer uma medida Restritiva contra mim Como eu posso fazer Contra qualquer pessoa Vocês conseguem entender O que eu estou falando? É uma medida restritiva É administrativo Não tem nada a ver Com crime Sabe o que é um crime Aqui nos Estados Unidos? Dirigir sem carteira Isso é um crime Se você for pego A polícia pode te incriminar Por aquilo Agora a medida restritiva Só vira crime Se caso Eu tivesse ido atrás Eu tivesse ido Tentar fazer alguma coisa Contra a minha ex Eu não fui nem na porta dela Até hoje E nem vou Sabe como que eu faço Pra pegar meu filho? Eu vou na babá Onde ele fica E busco ele lá na babá Eu não quero ter nem acesso Com essa pessoa Você entende? Eu quero que ela também Seja feliz Porque ela sendo feliz Ela vai parar de me encher o saco Vocês conseguem entender O que eu estou falando? Eu torço por ela Mesmo ela tendo feito Todas essas barbaridades Que ela fez comigo Eu torço por ela ainda Eu quero que ela se dê bem Eu quero que ela Que ela arrume um marido Que né Se eu não fui O que ela esperava Que ela arrume alguém Que ela espere Que supere as expectativas dela Você entende? Eu quero que isso aconteça Aí você vai perguntar Rony Mas por que você está sozinho? Por que você não arruma ninguém? E tal Cara Depois que você acostuma A viver sozinho Você não consegue colocar Qualquer pessoa do seu lado mais Você consegue entender O que eu estou falando? Não é qualquer pessoa Que vai ocupar o espaço de esposa Do mesmo jeito Que não é qualquer pessoa Que vai ocupar o espaço de esposa Do lado de uma mulher Você entende o que eu estou falando? Quando ela começa a aprender Que dá para viver sozinho Não tem necessidade nenhuma De estar com alguém Vocês entendem galera? Então Só para que vocês entendam Pessoal Eu não estou aqui Para falar mal de ninguém Eu estou falando a verdade E esse tipo de vídeo Não vai ocorrer no meu canal mais Apesar que tem outras pessoas também Que falaram muito de mim Tem um tal de Paulo Pateta Que mora na Flórida E um outro aí Que eu não vou nem citar o nome Porque é um fracasso total Ficou uma semana Fazendo vídeo contra mim Falando um monte de barbaridade lá Sem saber de nada Sem tentar entrar em contato comigo Para saber o que tinha acontecido Você entendeu? Paulo Pateta Não me deu direito de resposta Babaca Skol Não me deu direito de resposta Eu dou o direito de resposta Para você Babaca Skol Você pode vir aqui no meu canal E falar a sua versão Se você for homem Que você é um covarde Porque você encontrou comigo Lá na loja de carro uma vez E nem para a minha cara Você não olhou Você para mim é um covarde Tudo que você falou Tudo que você abre a boca Para falar nas suas redes sociais Quando chega na cara A cara não fala nada Ficou branca, azul, amarelo Tudo quanto é cor Você tem que criar vergonha na cara Rapaz Você não é moleque não Rapaz Você já é um homem barbado Entendeu? Cria vergonha na sua cara Se você estiver assistindo esse vídeo Se você não estiver Você que está assistindo Conhece ele Manda um vídeo para ele Ele precisa ver Ele precisa ver esse vídeo Que eu estou fazendo aqui Entendeu? Isso aqui é uma indignação Um cara recém-chegado Tem que estar disputando Com um macaco velho de América Cria vergonha na cara Rapaz Se você não puder ajudar as pessoas Não atrapalha Entendeu? Tentando dar rasteiro o tempo todo Cresce com seus próprios méritos Não precisa dar rasteiro em ninguém não Você mesmo falou que tem três assessores Não tem? Então põe esse pessoal para trabalhar E aí você consegue atingir as suas metas Não precisa derrubar ninguém não Eu não tenho nenhum assessor Você entendeu? Tudo aqui no meu canal é tudo orgânico Eu não compro nada não Se você pensa que eu compro Tudo aqui é orgânico As pessoas que estão aqui São pessoas que gostam de mim de verdade Que sabem da minha índole Que sabem que eu tenho caráter Você entendeu? Diferente de você Que possivelmente Tem três assessores Então você está Fazendo alguma maracutaia Com certeza Para poder crescer no seu perfil Porque eu lembro Esses dias atrás Uma pessoa mostrou seu perfil Para mim Você tinha 20 mil Quando foi outro Dois, três meses depois Me mostraram de novo Você estava com 70 50 mil do nada Assim Da onde surgiu? Você tirou da onde? Da Arábia? Do Catar? Lá da Copa? Foi? Conta essa história direito Rapaz Cria vergonha na cara Entendeu? Safado Vou ficando por aqui pessoal Me desculpa pelo desabafo Eu sei que tem muita gente Que não precisava ouvir isso Vocês não estão aqui Para ouvir isso Vocês estão aqui Para ouvir Dicas sobre os Estados Unidos Dicas sobre morar Nos Estados Unidos Sobre se dar bem Aqui na América Como viver aqui Como morar aqui E esse vídeo Não agregou em nada Na sua vida Mas eu precisei fazer ele Porque eu estou de saco cheio Entendeu? Eu estou por aqui Com esse assunto Eu quero que esse assunto Se encerre De uma vez por todas Entendeu? E outra coisa Se eu ouvir falar Mais alguma coisa A respeito de mim agora Eu vou para a justiça Eu vou com os dois pés no peito Escuta o que eu estou falando Tá? Estou te dando direito De resposta Aqui no meu canal Se você quiser For homem Para poder entrar em contato Comigo E vir aqui no meu canal E dar o direito De resposta E falar o que você tem Para falar Eu falo que você é homem Agora se você não falar Nada de mim Nada comigo E for lá no seu canal Ou em qualquer lugar Falar merda aí Você não é homem Você vai continuar Sendo o moleque Que você sempre foi Beleza? Vou ficando por aqui Pessoal Me perdoa mais uma vez Eu peço Até engasguei aqui agora Prometo para vocês Que os próximos vídeos Serão totalmente relacionados Aos Estados Unidos Então não percam os próximos Vou ficando por aqui Tchau! Tchau!